E aqui de volta agora a gente vai falar de esporte com Leandro Santiago, que fala aí de mais movimentação aí desses últimos minutos, né, de Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Pois é, muita gente falou inclusive daquela matéria do Esporte Espetacular, né, do Regis Rezin, muito emocionante, ficou muito bacana o trabalho. O Regis Rezin passou as últimas duas semanas aqui em Palmas, passou também na aldeia dos Javaé, lá na ilha do Bananal. E o resultado de tudo isso desse final de semana, quem não assistiu o Esporte Espetacular ontem, assiste agora essa grande matéria, grande mesmo, tanto no tamanho quanto na qualidade. Dá só uma olhada. A oração de um velho guerreiro da etnia Gavião, para que seu povo não acabe. Apesar do olhar cansado, ele tem uma ponta de esperança. Muitas pontas. Em meio a 24 etnias brasileiras, vivendo juntas numa grande aldeia chamada Ocara. E povos de outros 23 países, hospedados em escolas. Entre os 1.700 guerreiros atletas que participam dos primeiros Jogos Mundiais dos povos indígenas, aqui em Palmas, em Tocantins, o mais experiente é do povo Gavião. Índio Parcré, 73 anos, idade da sabedoria. A ferramenta de caça para a busca do alimento vai ser transformada em instrumento de prática esportiva. Na Arena Verde, local das demonstrações e das competições. Imagens que representam o olhar do Gavião, reconhecendo o terreno para se apresentar diante de 5 mil pessoas. Gavião, o nome da etnia no estado do Pará do índio Parcré. Os adversários que vai enfrentar, tem idade para serem seus filhos, seus netos. Mais velho, como eu, sempre chamo a atenção dos jovens para disputar, para poder pegar o íntimo. Índio Parcré, olha, olha, olha e se posiciona. Eu vim para conhecer outra nação. Nas garras do Gavião, o arco da árvore hiperroxo e a flecha de um tipo de bambu. Obra artesanal feita por ele mesmo. Não teve a produção industrial com design moderno da que foi construída para os arqueiros da Mongólia. Aí eu pensei que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha visto aquilo, mas eu conheci isso. Simples, índio Parcré, se apresenta como vive na aldeia no Pará. Pés descalços, calção, a camisa é uma tinta vermelha e na cabeça uma pena de arara. Os arqueiros da Mongólia usam botas, roupa com glamour real e um chapéu de guerreiro. Humilde, índio Parcré não está preocupado em chamar a atenção como o carnavalesco mexicano. Nem se encher de alegorias, fazer pinta e pose de ator de cinema como o índio navarro americano. Índio Parcré é pobre, mas quando levanta o arco, enriquece os jogos mundiais indígenas com a precisão de suas flechadas. Como as zarabatanas dos homens-onça, o povo matiz da selva amazônica. Todo meu irmão, toda nação que nós somos irmãos, que nós somos índios, nós somos sangue só. O chão de terra deixou os pequenos índios à vontade, como se estivessem na aldeia. Nas brincadeiras, o legado. As crianças imitam os adultos. Dia de ver os povos Kembata, da Etiópia, e Sami, da Finlândia, mergulharem juntos na areia, no futebol de cabeça. No corpo a corpo, índio Parcré não tem mais força para lutar contra jovens guerreiros musculosos e definidos, como o índio das Filipinas. Que manda com facilidade a lança para muito longe. Mas com certeza o filipino não tem tantas mulheres sob seu comando como o índio Parcré. Por ser o ancião da aldeia, elas pegam no pesado por ele. Índio Parcré dita o ritmo da Corrida de Tora, das guerreiras do povo gavião. Inspiração esse índio velho de 73 anos tem. Os nativos da Nova Zelândia, gritam, até para competir. Estratégia de motivação que começou puxando os brasileiros no cabo de guerra. Brasileiros da Força Silenciosa. Os bravos guerreiros da etnia cura, bacairi do Mato Grosso, não surpreenderam só os temidos maori, os nativos da Nova Zelândia. Ficaram surpresos também. Pareciam não acreditar com a vitória de virada. Com o reconhecimento que tiveram de um povo, que grita, alegre. Para se animar e se divertir ainda mais, o índio Parcré e alguns guerreiros do povo gavião vão receber um pequeno incentivo. O povo maori da Nova Zelândia. O índio Parcré se sentiu desafiado e decidiu revelar um segredo do povo gavião. Nunca vou mostrar a briga de guerra, como é que começa. Pela primeira vez, vocês vão mostrar? Para rigor! Para rigor! Para rigor! Para rigor! Para rigor! Índio Parcré conheceu o cumprimento do povo maori. Testa com testa, nariz com nariz. Aprendeu a dança típica dos índios da Nova Zelândia. Uma celebração de culturas que terminou com o índio Parcré ensinando arco e flecha. Modalidade que não é só para demonstração. Nos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, aqui em Palmas, no Tocantins. O arco e flecha é competição. E o mais velho guerreiro atleta está na final. Antes, vamos a outras decisões. Natação, 500 metros de desespero, falta de ar, de força. A beira do rio vira um pronto-socorro para o trabalho de médicos e enfermeiros. A linha de chegada do campeão foi a ambulância. É campeão! É campeão! O vencedor, o vencedor, o Michael Phelps dos índios, é sobrinho do índio Parcré, que passa bem. Ele não se alimentou para a prova, ele fez tipo uma hipoclicemia, sabe? Baixou a glicose no sangue. No feminino, a história se repete. A campeã chega e não consegue se levantar. Precisa ser resgatada. Tem dificuldade para respirar. Muitas passam mal e precisam de oxigênio. A vencedora, a Mucró, também é parente do índio Parcré. É sobrinha dele. Eu estou muito feliz por ter ganhado e ter mostrado para eles que nós somos capazes de levar a vitória para a nossa aldeia e mostrar para o nosso povo que Gavião é guerreiro. No futebol, 10 mil pessoas foram ao estádio Newton Santos, torcer pelo povo xerente de Tocantins na final. No feminino, derrota nos pênaltis para as indígenas do Canadá. No masculino, vitória nos pênaltis da etnia xerente contra os índios da Bolívia. Na canoagem, um quilômetro de remadas. E um cardume de índios do Panamá, fisgados pela vitória. No cabo de guerra dos homens, a consagração dos guerreiros do Mato Grosso. Cura Bacairi versus Bororo. Os mais fortes. Os índios que venceram os nativos maori da Nova Zelândia, ouviram o grito da vitória. No cabo de guerra das mulheres, a força das guerreiras do povo maori. Derrotaram as índias da etnia Gavião. Do índio Parcré. O que foi, com a nobreza de quem sabe perder, abraçar e emocionar as campeãs? Surpreendeu como foi surpreendido. O primeiro da Zé da Santa Maria, o líder do Parque Sustatão. Na final do arco e flecha. São três tentativas para cada um. O arqueiro da Mongólia se aproxima do alvo e sai na frente. O índio Parcré aguarda a sua vez entre 11 finalistas. Chega o tão esperado momento. Ele pega a flecha. O arco. Mira e... É ovacionado por 5 mil pessoas. E ele assume o primeiro lugar. Assume o primeiro lugar. E recebe os cumprimentos do rival da Mongólia. Índio Parcré, aos 73 anos, conquista a terceira posição. E o respeito do campeão, o guerreiro Carajá. Na festa onde o fogo sagrado faz a lua se fantasiar de sol, índio Parcré não leva com ele apenas a própria sombra. É acompanhado por muitas outras. Os pequenos índiozinhos adoram ficar em volta do ancião da aldeia. Índio Parcré é querido pelas crianças que retribuem com carinho a sabedoria que recebem do velho guerreiro Gavião. Pescar, pescar, caçar e saber respeito aos outros. É muito importante os velhos, porque os velhos é o nosso livro. Na lei do branco tem o livro. E o nosso livro é as cabeças dos velhos históricos que eles passaram. Na mais recente história, Índio Parcré pode contar ao mundo que é possível homens e mulheres de todos os países, línguas, cores, classes, viverem como se fossem da mesma etnia. O povo chamado ser humano. E o nosso livro é as cabeças dos velhos históricos que eles passaram.